Arriba pessoal, hoje a nossa receita vem direto do mestre. Nós vamos ensinar que passa a passo como fazer os napis. Os ingredientes vocês vão poder conferir no site e nós vamos mostrar agora o que eu preparo para vocês. Bora para a receita? Então, vamos lá, bora para a receita. Vamos começar então colocando um azeite. Aqui a gente pegou meia linguiça calabresa, então vamos acrescentar ela primeiro. Meia linguiça calabresa. Uma cebola cortada. Dois dentes de alho. 500 gramas de patinho moído. Deixar ela reservada aqui e quando isso ela vai dourando. Então, e para continuar o processo da carne, tem esse tempero aqui mexicano, né? Eu vou acrescentar ele. Vamos lá. Então, vou acrescentar a água agora. Um copo de água. Vou colocar mais uma colher desse feijão, feijão batido ou esse feijão mexicano aqui, né? Enquanto vai engrossando esse caldo aqui, a Manu vai preparar o guacamole que vai acompanhar essa receita. E também vai ser uma entrada para comer com Doritos antes. Vamos lá, Manu? Então, agora eu vou ensinar a fazer o guacamole. É super fácil. Em vários mercados, tem que pegar um abacate maduro. Ele tem que estar bem maduro, senão fica difícil para ele poder amassar os outros ingredientes. Então, depois de amassar bem o abacate, a gente vai adicionar os outros ingredientes. Depois de misturado, a gente vai acrescentar o frio de um irmão. Agora a gente vai fazer a montagem do prato. A carne já ficou pronta. Esse já é o resultado da carne, não ficou seco, ficou como se fosse um molho. Não precisa acrescentar sal, porque aquele molinho, aquele tempero já tem bastante sal. Os outros ingredientes também. Vamos começar agora. Agora a gente vai colocar o Doritos. A gente vai colocar um Doritos. A gente vai colocar um ponto de carne. Bom, final da receita. Esse aqui é o resultado. Você viu que o queijo está bem derretido. E o Doritos está bem crocante. O Guacamole vai para acompanhar, pega o pratinho, coloca o molho Doritos também de entrada do Bacabói. Dá para comer aquilo, dá para fazer um pratinho. Daí a receita entre vocês. E olha, a gente é uma delícia, a gente garante. Pode fazer em casa, que vocês vão adorar. E daí se vocês quiserem saber sete dos ingredientes, vocês podem acessar o site abaixo. Que vai estar tudo explicando certinho a quantidade. E daí vocês podem conferir também as nossas outras receitas. É isso, gente. Até o próximo programa, que vai ser uma sobremesa deliciosa. Fiquem ansiosos. Valeu. Obrigado.